O que é a estrela que brilha no amor? Movidos pela estrela que brilha no amor, eis-nos a descalçar as sandálias às portas do presente do maio. Pelo caminho ficam gravadas das nossas pegadas as marcas de uma casa, de uma família, de uma comunidade que brilha quando é fiel, acolhedora, livre, pobre de meios, mas rica de amor. Tão belo e ideal o programa de vida respondesse em toda a sua beleza no Corral do Melém, onde chegam primeiro os pobres prestadores da Jovem, que eram os descartados e os marginalizados daquele tempo. Foram eles os primeiros convidados. E, adoravante, já o sabemos, os pobres são a nossa porta principal, o verdadeiro portal de entrada no presente do maio. Por isso, em vez de enchermos os nossos sapatos de prendas, quisemos encher o nosso pé de meia para seguir e sair ao encontro das famílias mais caranciadas e das vítimas dos incêndios em três paróquias da Diocese de Vizão. O que nos move neste caminho do amor é a estrela maior, é Jesus Cristo, que, sendo rico, se expolga para nos enriquecer com a sua pobreza. O menino que nasce no presente do maio, pobre de meios, interpela-nos a deixar as ilusões do efêmero preídão e sancial. Este não seja o teu Natal, o teu auto-Natal, um Natal selfie, ou mais um Natal só para ti. Leva antes, à cena deste mundo, um auto-Natal, com a estrela maior do amor a arder e a brilhar por dentro de ti, a irradiar a foto de ti. Chego hoje, e por ti, caríssimo Aralto do Natal, a mais simples e comovente notícia que te convido a anunciar aos pobres de todas as pobrezas, como se de um tweet um breve piado de Natal se tratasse. Dá a mão e diz a cada irmão alegra-te, Deus ama-te, é Natal, Cristo veio ao mundo por ti. E para ti, ele é caminho, verdade e vida. Um santo e feliz Natal.